E aí o campeonato francês pra você, temporada 2019-2020. O jogo PSG, Paris Saint-Germain e Didion, Didion, Didion aí, 4x0 pro PSG. É, dia de quem? Mbappé, ele fez dois gols. PSG goleou o Didion aí no francesão e de Maria saiu contundido. Olha aí, problema pro PSG. E o camisa 7, francês fez dois gols, o Mbappé. E com isso se isola na artilharia da competição, deu uma assistência para Icardi e Sarabia marcou o outro gol dos donos da casa aí no Parque dos Príncipes, né? Bom, Mbappé resolveu então o jogo, né? Porque o líder venceu mais uma no campeonato francês, né? Parece que o PSG sabe muito chegar da francesão, porque sai de francesão e perde, perde, perde. Mas o francesão tá lá na frente, né? O jogo foi neste sábado no Parque dos Príncipes e a equipe contou com o Mbappé inspirado. Neymar não jogou, tá? Machucado o pezinho, né? Então a inspiração partiu do Mbappé aí. É, goleou o décimo sétimo colocado, Didion por 4x0, dois gols do Mbappé, que deu uma assistência ainda para Icardi marcar e Sarabia também balançou as redes aí, 4x0. Neymar, suspeito pela expulsão na partida contra o Bordeaux e Thiago Silva, lesionado foram os desfalques aí. E Di Maria, que começou como titular, deu um susto na torcida. Por quê? Aos 17 minutos aí de jogo, ele deixou o campo sentindo aí dores na coxa. Aí bate aquela mãozinha na coxa, faz aquela cara feia, bate o pé na grama três vezes. E com isso entrou o Drexler no seu lugar. Mas é um pequeno problema aí para o PSG, aí esse jogador, o Di Maria, né? Com essa lesão aí na perda. Bem, o time da casa teve tranquilidade, né? Nessa partida contra o Didion aí. Ajudado por ter aberto o placar logo aos três minutos do primeiro tempo, Sarabia, após uma assistência de Marquinhos, né? Então já começa o jogo. Pum, 1x0 PSG, aí fica difícil, né? O goleiro Bungasson ajudou a levar o 1x0 para o intervalo, né? Ou seja, o PSG só fez 1x0 no primeiro tempo, mas foi a conta do chá para depois deslanchar mais, né? Bom, e no segundo tempo? Ah, no segundo tempo o Mbappé veio virado, né? E o Didion não conseguiu segurar Mbappé em companhia, né? O Mbappé driblou o goleiro após o passe do Draxley e ampliou o par PSG, fazendo 2x0, né? E com isso ajuda a deslanchar também a fazer mais gols, porque pouco tempo depois ele acionou o Icardi, que saiu do banco para fazer justamente o terceiro gol. E no exacréscimo do segundo tempo, ele deixou a sua marca novamente, aproveitando uma sobra da cobrança de um escanteio. E com esse gol, que foi o quarto gol, Mbappé agora é artilheiro isolado do campeonato francês com 18 gols aí, né? Olha só, ele marcou os 46 minutos do segundo tempo, no finzinho aí para fechar a goleada e deixar o seu segundo gol aí, né? Neymar não jogou, Thiago Silva não jogou, ou seja, mas o PSG continua aí, digamos, imparável no campeonato francês. É diferente da Champions League, mas no francês ele está imparável, né? Primeiro lugar com 68 pontos, segundo lugar é o Olympique Marseille com 55 pontos, o Rennes, está em terceiro lugar com 44 pontos e em quarto lugar está o Lille com 43 pontos. Ou seja, do PSG primeiro para o segundo, que é o Olympique de Marseille, tem uma diferença de 13 pontos, né? Ou seja, uma boa diferença, sabendo administrar, não vai faltar em breve, né? Então com isso o que acontece? Foi a rodada de número 27, ainda tem algumas rodadas, mas uma boa diferença na frente. Ah, com certeza, sei não, acho que está difícil também o PSG perder esse campeonato. Eu acho que para perder tem que fazer muito esforço, muito esforço, mesmo que ele perca tudo. Aí os outros vão ter que ganhar, o problema é esse, os outros têm que ganhar também, os outros times terem que ganhar. Mas tudo bem, pelo menos salva a temporada 2019-2020 com o campeonato francês. E talvez só, né? Vamos ver, né? PSG gosta só de francês aí, né? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!